E a mudança para a sociedade anônima do futebol, a SAF, dentro do Fortaleza, está cada vez mais perto de acontecer. O presidente Marcelo Paes convoca sócios para reunião e é o sócio que decide. Trago detalhes aqui como está o desenrolar dessas conversas dentro do Lion. Falo também sobre João Ricardo, goleiro titulado Fortaleza, que vem levantando alguns questionamentos dentro da torcida. Falo mais sobre João Ricardo e também falo sobre o Crack Neto, que se rendeu ao Lion. Até o Crack Neto é Lion, né? Crack Neto, comentarista lá da Band, torcedor e ídolo do Corinthians, próximo adversário do Fortaleza, adversário do Fortaleza também na Copa Sul-Americana, se rendeu ao Fortaleza. Todos esses e mais detalhes aqui em mais um vídeo do BL. Já chega deixando tua curtida, teu like, teu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E um tema que está circulando nas redes sociais nesses últimos dias é o fortalecentrismo. Os caras querem ser o Fortaleza. Os caras se postam uma foto com a camisa de Fortaleza, tem que postar a foto com a camisa de Fortaleza. Fortalecentrismo. É real, acontece, comente. Fortalecentrismo e simbora para mais um vídeo aqui no BL. Salve, 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 nação do que colou. Dudu Damasceno na área para mais um conteúdo aqui no Bora Leão nessa quarta-feira, que é quase sexta, né? Véspera de feriado, 6 de setembro. Muita gente vai imprensar a quinta com a sexta, não é meu caso. Não tem jogo do Fortaleza, mas aqui tem informação sobre SAF. O Conselho Deliberativo do Fortaleza convoca reunião para aprovação de Estatuto da SAF, tá? O Fortaleza publicou um vídeo do presidente Marcelo Paes. Vou dar o play aqui para a gente escutar o que ele tem para nos falar. Olá, torcedor do Fortaleza. Dentro da transparência que sempre nos foi peculiar, volto a tratar aqui com vocês sobre o tema SAF. O Conselho Deliberativo do Clube está lançando o edital de convocação para aprovação do Estatuto da SAF Fortaleza, que estará disponível no site oficial do Clube. Nós tratamos desse tema em três plenárias com amplo debate. Foram reuniões muito ricas, democráticas, abertas, em que pudemos dialogar e sanar muitas dúvidas. Porém, se você ainda tem dúvidas sobre o tema, peço que assista aos vídeos das plenárias que estão disponíveis na TV Leão, que você pode conferir nos links aqui abaixo. Seguindo em frente, lembro que o Estatuto da SAF Fortaleza é um passo fundamental para continuarmos debatendo o futuro do nosso clube, com a força democrática de diálogo, de respeito a todos, que caracteriza o Fortaleza Esporte Clube. E para concluir, recordo o mais importante. A decisão final sobre a possível transformação do Fortaleza em SAF não será do Marcelo Paes, ou da diretoria, ou do Conselho Deliberativo, ou de uma pessoa, ou de um grupo pequeno de pessoas. A decisão final será sua, torcedor, através do voto da Assembleia Geral de Sócios. Portanto, participe desse momento histórico do Fortaleza Esporte Clube. Ajude que o nosso clube querido e idolatrado, amado pela torcida tricolor, tenha o melhor caminho possível. É isso, né? Tá aí o convite do presidente Marcelo Paes. Vai ter a reunião, vai ter votação. Se você é contra, você pode votar contra, você pode se manifestar contra, enfim. Se você é a favor da mesma maneira. A gente já recebeu aqui no BL o Geraldo Luciano, que é vice-presidente do Fortaleza, que já foi CEO da M. Dias Branco, Apivida, não sei se foi CEO da Apivida, mas enfim, já teve altos cargos nessas empresas. Ele que comanda meio que esse processo. A gente já recebeu aqui também o Eduardo Salles, que é lá do Conselho Deliberativo. E vamos tentar, nesses próximos dias, trazer novamente alguém do Fortaleza para falar sobre esse assunto. Eu confio plenamente na diretoria do Fortaleza. Eu sei que esse tema, Saf, chama a atenção positivamente para umas pessoas, negativamente para outras. Então procure se informar. Assista as plenárias do Fortaleza na TV Leão, tá? Foram três plenárias, duas estão disponibilizadas, salvo engano. Enfim, o torcedor pôde perguntar, pôde participar de todo esse processo. E agora fica nas mãos da gente decidir se vai ser Saf ou não vai ser Saf. E além disso, primeiro decide se vira Saf, porque aí é um processo natural, pode virar Saf a qualquer momento. Com o ok do estatuto, do conselho, dos sócios. Mas isso não significa que a gente já vai vender percentuais. E para a venda, a gente também abre para sócio discutir. Então assim, como o presidente Marcelo Paes falou, Fortaleza hoje não é um clube que é decidido por um grupo pequeno de conselheiros. Como já aconteceu em outros momentos. Tem dez anos que o Fortaleza mudou seu estatuto. Tem dez anos que o sócio e o torcedor do Fortaleza participa ativamente das decisões do clube. O momento acontecerá no dia 16 de setembro no auditório da Secretaria do Esporte do Estado no Complexo da Arena Castelão. Então fica ligado aí para tu não perder esse momento caso te interesse. Caso te interesse, o futuro do Fortaleza. E aí? Aquela pergunta que eu faço e eu gosto sempre de ver esse termômetro. Saf sim ou Saf não? Diz aí nos comentários. Seguindo, tá rapaziada? Seguindo. Eu quero falar aqui sobre João Ricardo, cara. Eu estou vendo o João Ricardo ser questionado mais do que eu acho razoável. Você pode reclamar de um ou outro gol sofrido dele e tal. Faz parte. Mas eu me sinto seguro com o João Ricardo. E aqui é uma estatística que o Futebolês traz. João Ricardo é o quinto goleiro com mais defesas no segundo semestre. Traz destaque na meta que colou João Ricardo é o quinto goleiro com mais defesas entre todos os clubes da Série A no segundo semestre de 2023. Os números são do Sofascore, site especializado em números. Com 46 defesas, perdão. O goleiro do Leão fica atrás de Cássio, Marcos Felipe, Matheus Cunha e Matheus Pazinato. Eu acho o João Ricardo um baita goleiro. Eu acho que essa discussão é cansativa pelo acúmulo dos últimos anos. Era Felipe Alves e Boeck. Felipe Alves, Boeck, Max Waller, Fernando Miguel. E aí não sei o que. E trouxe o Luan Polo e não joga. Eu meio que me canso dessa parada. Eu confio no João Ricardo, cara. Eu acho que a gente... Se ele falhar em sequência... Temos o Fernando Miguel que eu confio também. Acho que é um bom goleiro também. Temos dois bons goleiros. Eu acho que esse é o menor dos problemas na minha visão. Mas os comentários estão abertos para você comentar a sua opinião. O que você acha sobre esse tema. E seguindo, quero falar sobre o Crack Neto. Meu amigo, nesses dias, teve torcedor do Ceará ficando indignado. Porque em julho, na estreia do Messi e na estreia do Moisés, teve foto, teve repercussão, teve matéria. E quando o Crack Vina encontrou o Cristiano Ronaldo, não foi debatido. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, homem. É umas besteiras. Imagina agora. Será que vão cancelar o Crack Neto? Será que o Crack Neto já recebeu represálias da torcida do Vozzi, da torcida fortalecentrista? Nosso querido amado Guilherme está em São Paulo. O Fortaleza só se reapresenta amanhã, quinta-feira, às 18 horas. Então os jogadores tiveram essa folguinha. E o Guilherme esteve presente em dois programas da Amiga Esportiva. No Donos da Bola, na Bandeirantes. E também no Sport Center, salvo engano, da ESPN. E ele presenteou o nosso querido Crack Neto. Que eu gosto, tá? Gosto de graça do Crack Neto. Você tem presente pra mim, hein? Eu tenho. Eu tenho. Que isso? O nome aí do nosso presidente, o Marcelo Paz. E todo o pessoal lá do Fortaleza, esse presente pra você. É o Lion. A camisa é um presente meu. Ai, que legal. Em 29. Aqui, ó. Sobe o hino, Cascão. Fortaleza. Não, Cascão. Cuidado pra você não morder a língua, Cascão. Porque quem fala as coisas sem saber, às vezes morde a língua. Olha lá. Às vezes ele tem uma boca, dois ouvidos e dois olhos. Deus deu uma boca, dois ouvidos e dois olhos. Aqui que eu ganhei, ô babaca. Tá bom? Eu sou sócio torcedor do Fortaleza, irmão. Abre, Netão. Abre, abre que vai ficar mais especial aí o presente. Que isso, velho. Caraca, irmão. Tô com o ônibus do Fortaleza. Aqui, irmão. Aqui, velho. Leão do Pici, meu irmão. Craque, Neto. Eu sou sócio torcedor do Fortaleza. Que honra. Que honra. É a primeira vez que eu ganho. Eu ganhei do Guarani, né? Do Guarani eu sou sócio torcedor. Sócio ídolo. Mas bota aqui. Então seja também. Pô, que orgulho. Obrigado aí, ô Leão do Pici. Que, por sinal, toca o hino lá. Pode tocar. Boa demais, tá? Gosto muito do Craque, Neto. É uma figura folclórica aí do nosso suporte. Fortaleza pega o Corinthians, né? Pelo Brasileiro, na próxima quarta-feira. Na Sul-Americana, na semifinal. Mas, Craque, Neto... A gente tem a camisa torcedor pela gente mesmo, né? Qual a gente se tá apresentando a Sula, não? Aí, brincadeiras à parte, né? Legal esse momento. O presidente Marcelo Paz já esteve lá no Donos da Bola também. Já presenteou o Craque, Neto, com a camisa. E, cara, é legal, tá? É legal esses momentinhos aí. E tem gente que vai morder as costas, né? Tem gente que vai morder as costas. O Craque, Neto, é Lion. Tá, inclusive, comenta isso. O Craque, Neto, é Lion. Não tem jeito. Não tem jeito. Ganhou a camisa do Guilherme. Ganhou também cartãozinho. Só os torcedores. Uma brincadeira, né, cara? Um mimo, um agrado. E espalha aí nossa marca pelo Brasilzão de meu Deus. Beleza? Deixa teu like, se inscreve no BL. Caso você ainda não seja inscrito, tá passando aqui na tela mais um conteúdo pra você seguir assistindo o Bora, Leão. Um abraço a todos e valeu. É o Craque, Neto. É o Lion. Não tem jeito.